Um erro muito comum na defesa de pingo, eu vou mostrar aí pra vocês verem. Como você viu no vídeo, você viu que eu fiz o movimento errado. Eu não flexionei a minha perna de apoio, não coloquei ela na areia pra dar o passe mais pra cima e deixei meu corpo reto. Então esse é o movimento errado. Vou mostrar agora pra vocês a defesa de pingo, como fazer o movimento correto. Como você viu no vídeo, esse é o movimento correto de defender o pingo. Flexionei minha perna de apoio, coloquei meu joelho no chão e com a minha perna boa, que é a canhota, e coloco o passe pro meio, da quadra sempre alto.